Tinha aí uma rocha do canal Sustentabilidade para a Vida. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Pra mim agora é tarde, então se pra você for de manhã, bom dia, suor de tarde, boa tarde. Se você estiver assistindo à noite, boa noite. Felicidades pra você. Quero compartilhar pra você a imagem dessa coisa linda, eu achei ela tão linda, essa rocha do deserto aí. Que fofura. Eu achei ela muito linda. Ela é singela, porém é uma singela muito linda mesmo, olha que fofura. Primeira floração dela aqui comigo. Quando eu comprei ela, eu não tinha flor nenhuma. Só comprei porque eu comprei mesmo, acho que eu gostei do modelo do Caldex dela. Mas eu acho ela muito fofinha. Olha que coisa linda. Deixa eu virar o celular. Não é bom, né? Ficar virando, senão você vai ver metade do vídeo de um jeito e metade do outro. Olha o Caldex dela. Não é muito bonito, mas eu queria desse, né? Porque eu não achava muito desse modelo, sabe? Agora eu já tenho várias desse daqui. Nem dá pra mostrar direito que tá plantado aqui, ó. Junto com um monte de coentro. Tô de jodiadinho, né? Deve ter algum bichinho picando ele, com certeza. Apesar do coentro. Plantado no meio do coentro. Tá aí minha belezura. Não tem nome, não. É de enxerto, né? De semente. É a coisinha mais rica do mundo. Olha que fofo. Eu vou polinizar, tentar polinizar ela. Hoje. Se eu conseguir daqui uns dias eu mostro pra você, beleza? Um abraço. Fica com Deus. Por enquanto é só. Você se inscreva, caso não seja inscrito. Deixa um comentário. Eu gosto de plantar, sabe? Essas coisinhas de cheiro, assim, pra ver se espanta a maioria dos insetos. Igual aqui é manjericão roxo. Essas coisas, assim, coentrem, aquela gota milagrosa. E aí vai. Eu penso que ajuda a proteger o caldex também contra sol em excesso, não é? É sol muito forte. É ruim pros caldex das plantas da gente. Então é por isso também que eu gosto de plantar, pra ele ficar mais à vontade, assim, é, tadinho, ó. Verdinho. Eu gosto muito que fica desse jeito. Tá? Então, um abraço. Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Ô, terminando a flor.